As imagens foram registradas pelos próprios alunos do colégio. Duas estudantes, uma de 14 e outra de 15 anos, começaram uma briga. O motivo seria o namorado de uma delas. Em seguida, um aluno joga uma lixeira nas adolescentes. Em poucos minutos, outros estudantes fazem o mesmo e o corredor fica completamente sujo. Aqui, um aluno é filmado colocando fogo na escada. Nessa foto, um adolescente de 15 anos aparece com uma porção de maconha. Tudo aconteceu no dia 17 de junho nesse colégio, que é conveniado com a Secretaria Estadual de Educação e um dos mais tradicionais de Goiânia. Três alunos foram desligados e um projeto de prevenção contra atitudes assim foi implantado aqui no colégio. A diretora da escola não quis gravar entrevista, mas disse que conversou com os pais dos alunos e que todos ficaram assustados com o comportamento dos filhos. Mas o que faz com que adolescentes tenham um perfil tão agressivo e uma tendência ao vandalismo? Essa pedagoga explica que pode ser uma tentativa de chamar a atenção dos pais, que estão cada vez mais ausentes. As famílias, pela falta de tempo e pela culpa que isso gera, acabam se tornando, às vezes, muito permissivas. E a falta de disciplina age diretamente na questão de uma psique fragmentada, de um ego que não suporta frustrações. E isso traz uma devolutiva social de grande violência, como nós temos visto. A escola também precisa cumprir o seu papel. O papel do trabalho do desenvolvimento socioemocional desses meninos, desde a educação infantil até a universidade, mesmo na pós-graduação. Eu atuo muito no ensino superior e sei que lá também nós encontramos esses mesmos desafios. E aí